Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E hoje eu começo mais um vlog de produção. Bom, como de costume, eu tô começando esse vlog às 3h46 da tarde. E o meu vlog começa assim, com esse monte de barbante em cima da minha mesa. Quem viu o vlog de ontem, viu que eu fiz um jogo de banheiro pra uma cliente com essas duas cores. E esse barbante, ele é da minha cliente. Como sobrou, ela pediu pra mim fazer um par de tapete mari. E eu escolhi fazer com esse vermelho aqui. Então, não vou utilizar esse marrom. Então, eu vou fazer os meus squares com esse vermelho mesclado. Esse vermelho mesclado é da Milano, número 6. Todos os barbantes que eu tenho aqui, também são o número 6. Então, vou fazer 6 squares, que são dois tapetinhos. Depois eu vou passar esse mescladinho de verde. Esse daqui é o verde oliva, também da Milano. Vou passar o vermelho e depois as outras cores. E vocês vão ver que legal. Eu acho que vai ficar muito bonito esse tapetinho aqui. Então, vou lá fazer o meu square, fazer a minha base vermelha. E volto aqui pra mostrar pra vocês como que está ficando e quanto tempo que eu demorei, tá bom? Então, tchau, tchau, que eu vou lá crochetar. Bom, voltei aqui. Agora já são 6 e 7 da noite. E isso foi o que eu consegui fazer. Eu consegui fazer até bastante coisa. Olha só. Aqui tá o vermelho que eu utilizei. O que sobrou do verde. E eu fiz esses 3 squares e emendei. Fiz esses 3 squares e emendei. E já comecei a fazer o meu tapete. Tô 1, 2, 3, 4 na quinta carreirinha. Eu emendo aqui, já é a quinta carreirinha. Mas por hoje, eu parei por aqui, tá bom? Então, eu volto com vocês amanhã cedo. Então, até amanhã. Bom, gente, bom dia a todos. Agora são 7h59 e eu já vou começar aqui a fazer o meu crochê. Gente, desculpa pela iluminação, mas essa semana aqui tá sendo uma semana de chuva. Agora não tá chovendo, mas tá um tempo, uns trovões, que até a energia tá piscando. Então, eu vou fazer o meu crochêzinho. Aí, eu volto lá pelas 10h30, 11h, que é a hora que eu faço o meu almoço, tá bom? E vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer. Lembrando que eu vou passar o vermelho nessa peça, depois eu vou passar vermelho nessa peça aqui. Pra depois fazer a troca de cor, tá bom? Então, eu vou lá crochetar e já volto. Bom, pessoal, já voltei com as minhas bases prontas. Eu saí, fiz a minha horinha de almoço, né? Agora são 1h05 e eu tô voltando pra lojinha aqui. Então, ficou assim meus dois tapetinhos. Lá, com os três squares. E aqui eu fiz oito carreirinhas. No vermelho, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vocês já descobriram? O que que eu vou fazer aqui? Gente, esse tapete é o modelo Mari, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, Como que eu faço, onde tem a videoaula desse tapete aqui. Então, tá assim. Aí, depois eu vou voltar às 6 da tarde, tá bom? A hora que eu fechar a lojinha, eu venho mostrar pra vocês. Aí, se eu acabar antes, eu venho antes mostrando, tá bom? E tem gente nova no canal me perguntando da lojinha. Aqui embaixo eu tenho um vídeo da lojinha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, a minha lojinha tá assim. Pouquíssimos barbantes. Parece bastante, gente, mas não tem, não. Tá vendo? Tá bem vazio. Que eu tô esperando chegar barbante. Que não tá chegando, gente. Vocês acreditam? Aqui embaixo tá meio bagunçadinho. Porque tinha uma cliente aqui olhando. Agora eu tenho que dobrar tudo certinho pra arrumar. Esses aqui são pronta entrega. Tô esperando as clientes virem buscar. Ali em cima eu tenho amigurumis. Que também tô esperando as clientes virem buscar. E eu tenho algumas peças expostas aqui em cima. Aqui, gente, eu mudo todos os dias. Eu coloco tapetinho novo, tá bom? Só rapidinho pra quem é novo no canal e tá perguntando da lojinha. É simplesinha. É aqui na minha área mesmo. Onde eu vendo tanto crochê como barbante, tá bom? Então, assim que der, eu venho mostrar esse daqui. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, já voltei. Agora são 6h37. Confesso que eu terminei esses tapetes antes. Mas só que eu não consegui entrar aqui dentro pra gravar pra vocês. E lá fora tava muito escuro. Bom, assim ficaram os meus tapetes mares. Vocês acertaram que eu ia fazer com a cor? Então, eu fiz uma releitura do tapete melancia. Por quê? Eu usei um verde diferente, mais escuro. Era o que eu tinha aqui. Eu só tinha esse verde militar. Então, eu fiz meus square. Olha lá. Com a pérola no meio. As 8 carreiras de vermelho. Eu tinha mostrado o rosa pra vocês. Só que eu utilizei o melancia. Eu olhei lá, eu tinha um restinho do melancia. Aí, eu aproveitei e passei nesses dois. Aí, meu cone também já acabou. Então, aqui tem o 8 vermelho. Um melancia. Um branco. E aqui o verde militar. Na carreira verde militar, eu fiz uma carreira fechada. E um biquinho bem simplesinho. Sabe aquele de leque? Que a gente faz um ponto baixo aqui, pula três, faz três pontos altos, um picô, três pontos altos no mesmo ponto, pula três, vem com um ponto baixo. Aquele biquinho bem simplesinho, bem clássico. E assim ficou o meu tapete. Vocês gostaram? Eu espero que a minha cliente goste, porque ela só me deu o vermelho. E eles ficaram assim. Ai, gente, eu gostei. Eu achei que ficou muito bonito. Deixa eu medir eles agora. De um biquinho ao outro, ficou 67 centímetros de comprimento por 47 de largura. E eu vou fazer assim. Cada tapetinho desse, eu vendo a 35 reais. Só que esse vermelho era dela, vocês lembram? Então, dos dois tapetinhos era dela. O meu era só esse meinho aqui e esse pedacinho aqui. Então, eu vou fazer 30 reais cada tapete. Vou fazer 60 reais um par pra ela. Como o barbante era dela. E eu vou pegar o barbante pra vocês verem o que sobrou. Só um minutinho. Vocês lembram dessa bolinha aqui? Eu acabei que eu nem falei, né? Essas bolinhas são da sacola perdida que eu tô utilizando. Então, toda vez que vocês virem essas bolinhas aqui, é daquela sacola, gente. O verde que sobrou, né? A bolinha. E ainda sobrou o barbante dela. Sobrou esse vermelho e esse marrom. Então, eu vou tirar a foto, mandar pra ela, pra ver se ela quer que eu faça mais alguma coisa ou não. Se ela vai querer os barbantes dela de volta. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se inscreva aqui no canal. Curte, compartilha, comenta. Adoro ver todos os comentários. E até o próximo vlog. Agora eu deixo vocês com essas imagens dos tapetes. E até o próximo vlog. Obrigado.